Que bagunça é essa que você tá fazendo? Eita nóis! Eita nóis! E agora, quem vai arrumar tudo isso? Atchus! Quem vai arrumar toda essa bagunça aqui, ó? Quem é? É você, né pai? Quem vai ser? O bagunço você arruma É assim que funciona nessa casa Parece que não conhece as regras dos bebês Quem manda é os bebês, né? Nossa, tem até pilha aqui Que loucura, cara! Vamos colocar pra cima Esse Esse O coelho Aí galera, eu já tô com o computador aqui na sala Terminando de editar o vídeo de hoje E eu queria avisar vocês que tá rolando O sorteio do meu CD lá na fanpage do Facebook Eu vou deixar o link aqui na descrição O prazo vai até dia 12 de setembro Pra participar do sorteio Eu tô sorteando 5 CDs desse aqui Com 12 músicas autorais Tem Craudete Tem Sou Caissara Moleque doido da quebrada Então corre lá no link Tá aqui embaixo na descrição Lá no meu Facebook E participe É só clicar no botão Quero participar lá da fanpage Que você já vai tá participando, beleza? Tem as instruções lá E no dia 12 eu vou tá fazendo sorteio Lá no aplicativo sorteio.me Vou postar aqui o resultado No dia 13 ou dia 14 Vai tá saindo o resultado aqui nos daily vlogs Belezura? O Maikito já ganhou o dele Ó, o Maikito já ganhou o dele Eu já tenho o meu Esse aqui ninguém me tira Ninguém me tira Vou tacar ele pela chanela Eu faço o que eu quiser com ele Ele é meu Ele é meu Tá com mesmo Fala que é bom Fala que é bom Quero ver se não quebra Quero ver Vou fazer igual Com esse CD aqui Ó, vou tacar ali Tacar ali na parede Você vai beijar o CD? Participa do sorteio Que vai estar até dia 12 Seu burrinho Se você não participar Você vai perder Bom dia, galera Hora do café da manhã Aquela hora sagrada, né? Que não pode faltar O Maikito já tá preparado aqui Pra ir pra escola Meu segundo dia de aula Café Café Aí, galera Vocês perguntam sempre O que eu tomo de café, ó É isso aqui, ó Sanduíche Queijo Eu coloco maionese Em vez de manteiga Que eu gosto mais Nozes Banana E fefê E esse fefê aqui É um fefê tipo caputino Aqui Que eu já compro pronto Misturando leite quente E vira essa espuma Maravilhosa dos deuses Tchau Dá um beijo no pai Mua Nananã Nananã Patrinha canina Tchau 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 Patrulha canina Tchau 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 A comida já tá pronta hoje Hoje eu vou comer um Restodonte Comida de ontem Que está maravilhosamente gostosa Que é o frango com batata Bacon Cenoura Um arroz Aqui já tem um feijão Mãe! Música Que delícia pai, que delícia O que você ganhou hoje de presente? Um Batman? Olha que bonito o Batman dele Mostra o Batman pra mim Ele é meio estranho pai, é meio estranho Prefiri o Robin E você tá comendo o que amor? Salada César? Uau, salada César E esses mini tomatinhos aqui você não vai comer? Nossa É uma menina Eu pedi um hambúrguer de frango Veio uma Coca-Cola Que a gente acaba nem tomando essa Coca-Cola Batata frita Dessa ondulada aqui E essa daqui é a capinha da minha câmera A meia do Marcos Aí Marcos, a capinha da câmera do pai Bonk Bum 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 Tchau, tchau 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 Tchau